Oi gente, tudo bom? Olha eu aqui, Kérlia Souza, tava meio assumidinha, mas tô aqui de volta e aí daqui pra frente, esses dias, a gente vai gravar alguns tutoriais que são bem úteis pra vocês. O de hoje, eu vou me basear nesta enquete que eu fiz aqui, ó, na comunidade do meu canal. Se você tá aí no meu canal, você clica aqui, ó, pelo computador ou pelo celular, tem uma aba chamada comunidade. Aí é que eu fiz essa enquete. Gente, eu quero fazer uns tutoriais, algumas estratégias e técnicas pra ajudar no negócio de vocês. Aí eu coloquei as sugestões, a maioria que ganhou foi isso aqui, ó, como criar os destaques do Instagram estrategicamente pra vender. Mas se você tem uma outra coisa que você quer aprender comigo, você vai nesse vídeo e deixa o seu comentário e a sua sugestão, tá bem? Hoje eu vou ensinar sobre como criar aqui os destaques, mas não qualquer destaque, porque tutorial ensinando a criar destaque, você encontra os montes aí no YouTube. Eu quero dar aqui algumas sacadas, algumas estratégias de vendas, tá? Pra isso, eu tô aqui no meu Instagram. Eu estou passando justamente por esse processo de mudança aqui dos meus destaques. Eram outros, agora eu tô mudando com um novo layout aí. Esse layout aqui, ó, que é o que vai ficar. E eu quero mostrar pra vocês no meu e mais duas alunas, né, que é como que a gente faz de forma estratégica, tá? O que tá aqui no destaque é o que o seu seguidor, que vai se tornar seu cliente, vai olhar, né, de cara, ele entra aqui. Isso aqui é pra ser um resumo do que a sua empresa, o seu negócio, se propõe a fazer. Um resumo do que é o seu negócio, de um modo geral, os principais pontos do seu negócio. Então, aqui você tem que pensar muito bem o que você vai deixar, né, salvo aqui, pra poder, quando os seus novos seguidores forem chegando, já ir tendo uma ideia de quem é você, do que você faz e como é que funcionam as suas coisas, tá? O seu negócio. Então, a primeira coisa que eu vou dizer a vocês, e o destaque, ele é um stories, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem. Esse aqui é o que eu acabei de fazer da promoção do Fórmula Negócio Online. Ele, na verdade, é um stories, que a gente vai colocando, né, uma sequência normal de stories. Aí, depois, a gente vem e salva, certo? A gente salva aqui nos destaques, né? Eu vou mostrar depois pelo celular e vou juntar aqui com essa aula, como é que a gente faz pra criar um destaque, caso você não saiba. E aí, salva ele e depois bota uma capinha e se transforma em um story, um destaque, tá? À medida que você vai alimentando esse destaque, depois, ele vai, os que você alimenta vêm pra ponta, tá? Igual aqui, quando a gente fica no computador, no celular, que fica aqui a sequência de stories, é a mesma coisa que nos destaques. Eu botei motivacional pra ser primeiro, mas se amanhã eu faço uma atualização de promoção, aí ele vai vir pra cá, tá? Então, tem que lembrar sempre disso. E aí, o que é importante eu frisar aqui? Que é importante você ter, no meu caso aqui, uma promoção relâmpago, agora só essa semana, do Fórmula Negócio Online por 347 reais. Então, só vai até o dia 12 ou dia 13. Então, eu já deixo logo aqui na cabeça. Aí, depois, aí tem depoimentos que são as provas sociais, que é isso, gente, que ajuda a vender. O pessoal deixando um depoimento, falando do seu trabalho, do seu produto, do seu serviço. Isso dá credibilidade ao seu negócio e ajuda você a vender muito mais. Então, não pode deixar de ter um destaque de depoimento do seu Instagram, da sua empresa. Isso aqui é um produto chamado Stories pra Vender Mais, que é o meu novo produto. Se você não está sabendo, estou falando agora. Quem me acompanha no Instagram já está sabendo. que é um e-book. Só que não é um e-book simples, é um e-book que está num custo bem acessível para esse período que nós estamos vivendo agora. Mas, aulas práticas de Stories que vendem. Aqui foi uma novidade que o Instagram lançou, eu coloquei, né? Mas, vou já tirar porque já não está mais funcionando do jeito que está. Informação de coronavírus aqui, estratégia de vendas, tá? Eu botei coronavírus para chamar a atenção, mas aqui são estratégias de vendas na crise. Recebidos porque os meus alunos, né? De vez em quando me mandam coisas e, às vezes, pessoas que não são meus alunos me enviam coisas e eu acabo aproveitando e divulgando aqui para eles, né? Como forma de agradecimento e salvo destaque e uso nas lives também, tá? Então, se quiser mandar alguma coisa, entre em contato comigo, porque eu acabo fazendo uma mechão bem grande na live, né? Nas lives, na live, aliás, uma live e depois eu coloco aqui no destaque. Motivacional, porque, afinal de contas, já é comprovado que motivacional dá bastante engajamento, as pessoas gostam, elas gostam de se sentir motivadas e eu estou sempre postando. Olha isso aqui, deu 377 visualizações para o Instagram que não tem nem 4 mil seguidores ainda. Então, é legal porque acaba atraindo seguidores aí se você souber fazer, mas não faça só isso, tá? Aqui são as dúvidas, aqui sobre a minha família, mas tem mais coisas que eu vou colocar aqui que eu vou mostrar para vocês o que eu acho importante ter, tá? Aí eu vou abrir aqui a minha pauta de destaques, que como eu falei, estou fazendo agora, então está aqui ainda, nem coloquei lá ainda, porque eu ainda estou organizando aos poucos e dá um trabalhinho para separar, né? Mas, enfim, lista VIP, o que é que eu vou colocar aqui? Eu vou ensinar as pessoas como elas vão fazer para entrar na minha lista VIP. Vou fazer um tutorialzinho, acho até que eu já coloquei, deixa eu olhar aqui. Não, não tem ainda, mas eu já fiz o tutorial. Falta só eu colocar mesmo o destaque lá, né? Então, eu vou fazer isso, se as pessoas entraram na minha lista VIP, resultados, não coloquei nenhum post, nenhum destaque de resultados meus ainda, né? Esses são os meus destaques. Agora, eu vou já ensinar vocês, é tão rápido que eu estou deixando para o final, mas se você quiser acelerar o vídeo para só ver como é que cria, pode acelerar o vídeo. Mas eu estou mostrando aqui a estratégia, tá? Porque não adianta você criar o destaque e não souber, não saber fazer e saber o porquê que é importante ter, o que que é importante ter aqui nesses destaques para você que tem em sua empresa, seu negócio vender mais. Por falar nisso, comenta aqui nesse vídeo qual é o seu negócio, o que é que você vende. E se você quiser também, comenta aqui abaixo qual é a sua dificuldade que você tem em vender pelo Instagram, que eu quero começar a gravar mais vídeos ensinando, tá? Essa é uma aluna minha, Letícia Nobre, dicas de confeitaria oficial, e eu quero mostrar aqui quais são os destaques que ela usa para resumir o negócio dela. Grátis, né? Conteúdo gratuito, as dicas dela, apostilas, né? Em PDF, os cursos que ela indica, aí como ela trabalha com confeitaria Páscoa 2020, receitas, blog, ela tem bastante coisa aqui. Ah, não, tem só mais um que é, acredito que seja falando sobre ela. Outra aluna minha aqui que se destaca bastante, que ela vende bolsas, tá? Eu esqueci de mostrar aqui, a Letícia, ela é da confeiteira, confeitaria, tá? Olha a minha aluna aqui. E essa daqui, ela vende bolsas, certo? Muito lindas, por sinal, as bolsas dela, material super de qualidade. E como é os destaques dela? Clientes, o que é isso? Na verdade, são depoimentos, né? Depoimento, ou cliente, não, perdão, aqui são clientes vestidas, até onde entende alguns depoimentos, está um pouco misturado. Elas usam, são as parcerias que ela fez com o Digital Influencer, né? E aí, elas mostram mais detalhado, né? Eu amei o nome da loja, a região dela. E aí, ela botou aqui, elas usam. Aqui é para encomendar, são produtos que você tem que encomendar para poder ela fazer o pedido, certo? Encomendas, é porque ela vende mais bolsas e cinto mesmo, tá? Mas tem uma outra cliente aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, a Flávia. A Flávia, ela é personal organizer, né? Qual é o meu dela? Mentoria, porque já é uma coisa que ela, é um produto dela. Antes, depois, que é o resultado do trabalho dela. Aí, aqui, organização de cozinha, de close, as conquistas dela, eventos, office, novidades, aí a família, né? Bebê, infantil, parte infantil, como organizar, mudança, suíte de casal. Então, a pessoa chega aqui e ela já vai em cima do que ela quer, entendeu? Ah, eu quero conhecer um pouco. Então, tem gente, eu particularmente faço muito isso. Quando eu vou seguir um Instagram de imediato, eu já dou uma olhada aqui para eu entender como é a pessoa. E fica até mais fácil de quando a pessoa chegar até você, você mandar, direcionar ela para cá, para que ela conheça primeiro o seu trabalho. Quando você quer responder alguma coisa que já está respondida, você manda ela para um destaque, entendeu? E aqui é uma outra aluna, ela trabalha com o Rinode, a Renata Sagrilo. Eu acho muito legal aqui, ela fala da filha dela aqui sobre mim. Eu achei legal esse destaque aqui, porque às vezes a pessoa não sabe quem é você. E aí você já dá um resumão aqui. São perguntas que ela respondeu nos stories. Aqui, stories são dicas, né? Se eu não me engano, aqui são dicas que ela dá, porque ela também ensina as pessoas a se cadastrar na Rinode, né? Para vender. E aí ela tem que ensinar a galera a vender também os produtos. São os produtos que ela vende, treinamentos, né? Acredito que sejam os treinamentos que ela fez. Vídeos, clientes e demonstrações, certo? Então, é importante ter um resumo aqui. Mas depoimento, dúvida, formas de pagamento, eu acho legal, entrega, como funciona. Então, se você puder, faça o destaque, mas faça os stories bem feitos, os tutoriaizinhos, tudo organizadinho para chamar a atenção. Depois a gente vai ter um vídeo aqui no canal sobre stories. Deixa eu ver aqui como é que vocês pediram. Aqui, ó. Truques e macetes para bombar seus stories e ganhar seguidores. É o próximo vídeo, né? Você quer que eu grave? Quer que eu fale alguma coisa específica, algum nicho específico? Comenta aqui embaixo qual é o seu negócio que a gente vai estar aí gravando, tá bom? Então, agora, gente, eu vou pular aqui para a parte tutorial. Vocês vão ver que é tão fácil que vocês nem vão sentir muita dificuldade. Aqui, ó. Eu vou voltar aqui. Esse site canva.com. Deixa eu voltar. Canva.com. Tá certo? Aqui em cima. Você vai digitar, igual eu fiz aqui, ó. Destaques. Você vai digitar destaques e vai clicar aqui, ó. Capa destaques para stories no Instagram. Quando você clicar, vai aparecer vários aqui, vários modelinhos, tá? Você pode clicar em branco. Que aí ele vai para cá e vai abrir os outros modelinhos. Eu trabalho com moda, mas eu quero usar uma cor só. Eu quero usar os destaques de uma cor só. Porque aqui, vocês percebem que eles formam um grupo, né? Eu cliquei aqui, foram várias cores. A fotografia, por exemplo, ó. Vamos, vamos... Ah, não. Entendi agora. Porque aqui são vários, né? É um resumozinho do que é os destaques. Então, tem todos, ó. O cachorro, a comida, a viagem, né? Entendi agora. Então, vamos lá. Mas aí, digamos que você trabalha com moda, tá? Aí, aqui você pode, em vez da câmera, você vem aqui, ó. Elementos. Você pode clicar... Bolsa. Um exemplo. Aí, você... Aqui, todas as imagens estão pagas. Vamos ver se tem alguma imagem... Imagem gratuita. Se não tiver, eu vou dar um truquezinho aqui pra vocês, tá? Ó. Tem imagem gratuita, certo? Mas, se você tem as suas próprias imagens, que é o que eu acho melhor... Você sobe a sua imagem pra cá e eu upload. Clica em upload. Upload da imagem. Aí, vai na pasta onde você salvou a imagem pra você usar. Clica e sobe. Clica aqui, vamos supor, se eu pudesse subir isso aqui. Eu clico e subo pra cá. Aí, ele vai subir. Aí, você poderia colocar aqui. Aí, tem várias formas. Tanto você pode usar esse aqui. Tira essa câmarazinha aqui. Certo? E coloca a imagem que você quer aqui. Deixa sempre assim no centro, tá? Você bota bolsa PNG. Ó, na pizza bem tem, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Sabe? Pizza bem. Enfim. Isso é um demônio. Então, só clica aqui na imagem, baixa, depois sobe pra lá. Bota uma pastinha e sobe pro Canva. E aí, você só clica e bota aqui. Tem uma outra forma que eu gosto de fazer, que eu acho bem legal. Deixa eu voltar aqui. É... Fotos não. É elementos mesmo. Deixa eu fechar aqui. Aí, eu gosto de usar isso aqui, ó. Quadros, né? Deixa eu botar no de baixo. Aí, eu boto um quadro aqui. Que forma que é um quadro? Esse quadrinho aqui, ó. Esse aqui. Aí, em vez de eu botar a foto assim, igual eu botei aqui solta. Aí, eu venho pra cá pra foto. Eu não já subi a foto pra cá? É... Então, eu quero fazer um destaque de dicas de live, né? Aí, eu vou... Instagram live. Tá vendo? Eu clico. Deixa eu botar aqui. Aí, arrasta. Ele já fica organizado no meio. Sempre tem que lembrar de deixar assim no meio. Por quê? Porque quando você for botar lá no destaque, aí vai no meio assim. Vai... Tem que estar no meio pra poder preencher a bolinha, tá? Então, você já pode até formar nesse formato aqui de bolinha. E aqui por diante. Aí, eu quero botar aqui um destaque de família. A outra dica, tá? Eu fiz um que eu gostei já. Aí, eu duplico. Aí, eu só pego a imagem. Eu quero essa aqui. Aí, eu boto aqui, ó. Tá vendo? Ele já vai trocando. Mesma coisa. Duplico. Aqui, ó. Copio. Aí, eu quero agora falar sobre dicas de WhatsApp. E aí, eu saio trocando. Quer? Eu quero mudar o fundo. Eu não quero que seja fundo branco. Eu clico dentro. Escolho a cor que eu quero. Boto rosa. Boto verde. Boto roxo. A cor que eu quiser. Se você quiser fazer um destaque mais elaborado, então, você vai pros templates. Escolhe um template. Mais arrumado. Que você se agrade mais. Certo? E aí, você sai brincando com a sua imaginação aqui. Eu recomendo fazer um mais simples pra você começar. Porque eu importo até você ter de imediato. E aí, depois você vai e capricha mais. Com esse elemento aqui, ó. Que é esse elemento quadro. Tem vários modelinhos. Deixa eu clicar aqui, ó. Porque se faz... Digamos que eu queira fazer... Deixa eu clicar aqui. Eu quero fazer um... Um... Um diferente. Deixa eu tirar esse negócio aqui. É só uma dica, tá? O vídeo tá ficando grandinho porque eu quero ensinar bem... É uma aula mesmo isso aqui. Aí, eu quero fazer um bem arrumadinho. Eu quero fazer com esse elemento aqui, ó. Deixa eu tirar esse de baixo. Eu quero que todos os meus sejam pequenas televisõezinhas. Aí, então, eu boto a televisão aqui. Vou na foto que eu quero. E clico. E arrasto pra dentro. Aí, fica, né? Formatozinho de televisão. A cor de fundo você muda aqui. Como eu já falei. Você pode também acrescentar um fundo, ó. Clicando aqui. Eu quero botar um tijolinho. Tá vendo? Como ficou? Ah, não. Eu quero botar uma madeira por trás. Ficou uma madeirinha. Eu quero botar um papel. E aí, você vai criando do jeito que você quer. Salvar do mesmo jeito. Clica aqui. Beleza, né? Salvou. Agora, eu vou mostrar pra vocês no meu celular como é que faz pra você colocar lá no seu destaque. Deixa eu só fazer o restante aqui. Que eu já mostro pra vocês organizar. Pronto. Agora, eu tô aqui no Canva, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Abri aqui o Canva. Meu celular. Clico em Designs. Esse eu acabei de criar. Então, ele tá gerando pra visualização. Eu clico em cima. Ele abre do mesmo jeito. Tá aqui as artes que eu fiz. Agora, eu baixo. Clico aqui nesse símbolo. Salvar como imagem. Aí, agora eu vou lá nos meus stories, né? Eu vou mostrar pra vocês como que faz. A aula ficou um pouco grande, gente. Mas é como eu falei. É uma aula, tá? É... Então, clica aqui no Instagram. Aí, você vai clicar aqui. Perdão. Você vai clicar aqui. No meu... No seu rosto, né? Aí, aqui, ó. Novo. Porque senão vai ficar difícil. Vamos falar sobre lives, né? Um pouco eu fosse criar um de lives. É... Deixa eu voltar aqui. Ó. Lives, lives, lives. Aí, eu seleciono. Vocês estão vendo, né? Avanço. Aí, editar capa. É aqui onde mora o truquezinho. Editar capa. Você clica nesse símbolozinho aqui que tá do lado. Que é a imagem. Já vai aparecer aqui. Tá vendo? Aí, eu clico em avançar. Que ele já vai tá no tamanho certo. Mas, se eu quisesse mudar. Vou voltar aqui. Não, peraí. Concluir. Deixa eu concluir aqui. Aí, editar capa de novo. Que eu quero mudar. Mostrar pra vocês. Eu poderia aumentar ou diminuir. Mas, do jeito que a gente fez lá. Ele já vem no tamanho certo. Aí, eu clico em concluir. Eu boto o nome do destaque. Lives. Concluir. Aí, ele vem pra cá. Tá vendo? Então, é muito simples. Muito simples de fazer. Vocês viram aí a estratégia, né? Primeiro de vendas. E agora, cria aí o destaque de vocês. Não precisa mais, como era antigamente, subir a imagem pro Stories. Essa imagem aqui de capa. Pra poder subir pra cá. Agora, você pode subir diretamente pra cá. Tá bom? Então, essa era a aula. Espero muito que vocês tenham gostado. Clique aqui no... Na descrição pra conhecer o Stories pra vender mais. Que é o meu novo treinamento aí. É bem acessível. Inclusive, com aula de como vender na crise. E tem Stories criativos, né? Que é pra vocês conseguirem vender através dos Stories. Tem uma aluna minha que ela tem menos de 100 seguidores, né? Na época que começou a fazer esses Stories. E conseguiu em um com Stories, né? Uma encomenda de 16 unidades do produto que ela vendia. Então, espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.